e fala galerinha tudo bem com vocês nem não sabe na área novamente trazendo mais um vídeo para o canal vídeozinho rapidinho cara acabei de soltar um vídeo aí né mostrando meus somos se acredita que eu esqueci de falar que tem promo code liberado então videozinho bem rápido só para trazer para você promo code está disponível tá pessoal teve é tão promo code relacionado à vitória inclusive eu vou colocar ele na thumbnail tá a vitória da o terceiro campeão seguido né então quando ele ganha três coroas esse campeão ele recebe um promo code especial do jogo tá então o promo code novo da vez é esse que eu vou colocar para você aqui que é em homenagem ao player que fez três vitórias consecutivas então é o Zorro Zongli Zongli 3 Zongli tá então tá aqui quando você usa esse promo code você vai receber mil diamantes pessoal então tá aqui promo codezinho maroto para você e vídeo rápido só para você ficar ligado Belezinha então é isso desculpa não ter passado no vídeo anterior mas tá aí para toda a comunidade ficar ligada e pegar esse promo code aproveite ele é válido pessoal tá até o dia 19 de de novembro então você pode usar aí aproveite muito esse promo code beleza é isso de casinha rápida do Neno aqui para você não ficar perdido na parada fica com Deus tamo junto valeu fui tchau tchau tchau